Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Na noite desta sexta-feira, dia 8 de abril, o Gás Bandeirantes, que fica na rua Borba Gato, bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade de Guaxupé, sofreu uma tentativa de assalto. Segundo o proprietário da empresa, um homem deixou a bicicleta alguns metros antes da empresa, desceu a pé, cobriu o rosto com um capuz, chegando no portão, só que o que ele não esperava era que o portão estava trancado. Os cães avançaram no mesmo. O proprietário da empresa, então, chegou a tirar pedras no telhado dos vizinhos para chamar a atenção e a população ajudar ele, que estava sozinho na empresa. O rapaz vendo que não tinha como entrar na empresa e efetuar o assalto que ele queria, ele desistiu subindo a rua, deixando a bicicleta para trás. A polícia militar foi chamada no local, iniciou o rastreamento ao suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. Podemos ver aí pelas imagens que ao sair ele subiu correndo, segurando alguma coisa na cintura. Não se sabe se é uma faca ou um revólver. Rotary Club Cafezais realiza seu primeiro projeto Pé na Faixa, conscientizando motoristas e pedestres em relação à faixa. Faça sua parte e a mudança começa por você.